Tô subindo isso ontem, né? Tô muito bom. Vai falar, vai falar. Será que tá preta? Será que é isso? É normal. Não aguam não, velho. Liga a luz ali. Me salvou, quem me salvou? Fui eu. Não sei. Nem posso cair. Pega, pega Novak. Pega o cara, Novak. Ah, 29, mano. Tem dois B, dois B, dois B. Vem, 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 vem pro B, vem, vem. Vem, vem, vem pro B, vem, vem pro B. Passou. Ah, errei, viada. Passou os dois. Cadê vocês, cara? Tá dizendo que é B, vocês dois tão lá? Tem um na esquerda e um na direita. Um na esquerda e um na direita. Tem um no bombe mesmo e o outro tá na direita. Ah, acho que não é bom. O outro tá na esquerda. Tá embaixo aí, Pedro. Olha, subiu aí. O outro tá no bombe. Vem, 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 vem pro B, vem pro B. Eu vou só tentar pescar um aqui. É B, é B. Peguei um pro outro. Errei, cara. Dois tiros. Entrou no B já. Entrou no B. Tem fundo A, velho. Só um no B. Tem um fundo A. Vai tudo pro B não, cara. Vai lá, cara, fica aqui. Cai um pro meio e o outro cai pro A. Entrando na varanda. Boa, que bala. Boa, Pedrão. C4. Cê é loiro, hein. C4. Na frente da varanda. Tá com o Pedro. Um na base. Deixa eu ter que pegar um. Já acertou. 32, 32. C4 tá onde o Pedro morreu. Tá na base. Já cai, ó. Yeah, yeah. Vai, C4. Vai, C4. Vai, Iago. 84, 37. Foi mal, tô comendo bolacha. Iago nem foi de sair de cima. Pera, vai, na direita, na direita, na direita, né? Oito, tem 84 esse cara. C4 tá aí, velho. Tem como é que a faca com a Vibra, não? Tá, só que aqui tá uma coisa carregada. Tem o quê? Equipar a faca com a Vibra? Não, não acessadamente, se ela se quiser, né? Como assim a faca com a Vibra? Não, porque é tipo, como é que ela tá com a Vibra? Ela boa, que infeliz, tá bom. Pera aí nela, cara. Aperta o 2, duas vezes. Tá lá, Ebro, tá lá, Ebro. Onde tá que eu tô com a granada, velho? Tu viu, não? Mas C4 tá aí, C4 tá aí. Pô, 87 dele também, né? É o Iago, caralho. Granada de fumaça. É Iago, caralho. A vitória é nossa. Cara, o meu nome é o mais lindo do clã, mano. Iago, caralho. Mito, 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 mito. Nossa, meu nome é feio da porra. É porque tu gosta. Tu gosta do caralho. Quero saber cadê o do B, hein? É, eu gosto do caralho da sua mãe. É B, é B. Sou 2. Tem um ponte. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí. Tá aí, tô aí. Boa. A vitória é nossa. Opa, achei engraçado ser na outra partida. O cara tá de hack, cara. Tu tá de hack, mito. A vitória é nossa. Porra. É B de novo. É B de novo. Ou foi tu que jogou a flechão? Nossa, não, é B. Tomei uma bala, mas deu uma bala. É B, é B. Ele morreu na varanda, velho. 75 do cara. Eu, não, não. Eu morri. Eu morri lá do cara que tava... Eita porra, Lennon! É muito rápido! Lá bom meu parceiro. 5 de HP, velho. 5 de HP. Eita, cê é louco. Cachorro da não, parei. Cê é loiro, cachorreiro. Ih, viado. 8 de HP. Quase tu me mata, baitula. Não, não. Cê não morre mais com bomba dos outros... Do companheiro, não. Não morre não, caralho. Oi. Cê é loiro, hein. Ia me matando, hein. Não morre, filho da puta. Tô falando? O Breno entrou na sala. Era o que cagou mais sangue. Grava aí. Grava aí. Geral A. Geral comendo com o do Pedro. Go, 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 go. Ó, rampa A. Rampa A. Olha lá, Pedro. Olha pra minha tela. Meu Deus. Já passou? Do bombe já, gente. Passou já, né? Um dentro do bombe já. Ah, cara. Vou morrer. Tem um bem aí de frente da varanda, embaixo. Lá suave. Vai jogar granada em turno. A bomba foi ativada. Tá aí embaixo. Aí, ó. Boa. Boa. Bomba na área. Highlight. Boa. Valeu, Iago. Se der ralate, eu pego a... Se der ralate, você faz o quê? Pega a Simone. Simone é minha. O que eu faço da... Eita, porra. Iago já... Ele fugiu logo. Meu Deus do céu. Será que eles vão correr de novo? A bomba foi desativada. Oxi. A cá? Não. Meu Deus, a tela tá preta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. B, né? B o quê, cara? Tem dois no meio, cara. Entrou varanda, um. É minha tranca, é minha tranca. Vou até debaixo da varanda. Vou, vou, vou. Ah, o Pedro é o Pedro. Pô, ganhão já. GG. Tem um varanda e outro debaixo da varanda. Tem outro varanda. De lá, Soares. GG. Outro Highlight. Quer ver? Cara, eu sou muito ruim. Eu acho que ele bateu em cego. Aí, a... A... A Vícora vai dizer assim. É Highlight. Encontrei a bomba da área. Quando ela mata assim que ela diz, né? É Highlight. É... É... No... É no quinto, no quinto. É. Ah, no quinto malame, como é Highlight. Grave, meu Deus. Fundo, 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 fundo. Fundo. Defusa, vai defusa. Ah, já era. Boa. Que é isso? Oitenta e quatro. É muito ruim. Você não aprendeu da Highlight comigo, mano. Você não aprendeu. Mas que já deu vocês? Caramba. É... Ah, é daura. É isso. Aí, meu cu depois dessa. Fumaça. Bomba de fumaça. Olha o infeliz, cara. Cara, olha o infeliz que você se mexe com a cara. Varanda dois. Acertou ainda. Varanda. Acertou não? Acertou, não. Acertou, não, caralho. Outro lado. É meio, acho que é meio. Tem quatro varandas. Tem quatro varandas. Vamos ver o seu varandas aí, ó. Tem dois varandas. Caralho. Tem mais um, né? Tem mais um. Ui! Ui! Eu conheço isso. Eu conheço isso. Era a light balloon. Era a light balloon. É muito rápido, viado. Não dá, não. É B. É B, é B, é B, é B. Pode vir. Granada de fumaça. Ai, meu Deus. A mala não saiu, cara. Tem dois aí. Três, 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 três. Ah, vinte e cinco. Entrou um. Entrou um, ficou um olha no água. Ficou um olha no água. Boa. Boa. A mala só, a mala só, a mala só. A mala só, a mala só. A mala só, a mala só. Tá aí. Claro, esse cara tem a mala só, mas não tem capacete. Foda raiva. Doente. Missão nova excedida. Blacklist venceu. Ele joga bem, esse Breno, mas o time dele não joga bem. Caga-sangue desse, mas só morrendo não pode gravar. Pronta pro combate. O cara chora, chora pra gravar que não sei o que. É o bichão e o caldo também. Peguei um varado ainda. Granada de fumaça. Vai, vai. Entrou. Entrou no B. É, caralho. Tudo B, tudo B, tudo B. Ah, 89, velho. 56, cara. Caralho, caiu todo mundo, cara. Caiu não, né? Menos o Pedro. A bomba foi ativada. Quanto tirou quanto, Iago? 56 do I... Imbute. 67 do Carlos. Tá, miado os dois. Ai, meu PC. Eita, nossa. De tabela. Esse cara se garante, viu? De tabela. Tá jogando muito a sinuca. Olha o bombe, olha o bombe. Tudo, Pedrão. Tá lá, um na água, um na água, outro na água. 67 desse aí, Iago. Pra ganhar. Boa. Pra quê? Pra quê? Ai, light melão. Você é louco, cachorreiro? Tô sim. Vou perder um beta dele. Tá maluco, cara. É lá que eu não entendo o caso. Vai pro Instagram. Vai pro Instagram é foda. Amanhã eu já tenho um... Um sim. Ah, tá aí, cara. Vai ser os parabéns do Iago aí. Pronto, cara. Aê, moral. Canta os parabéns aí. Vamos no final, no final. No último round. No último round. Ah, ficou é nenhum. Vai ficar de viagem. Aê, no último round eu vou tear cantando parabéns. Canada de fumaça. Porra, não é necessário. Ninguém nem deu o nosso card de viagem pra trocar o nick. É lógico que você é feio. Ah, peguei tua mão. Tão. Tão. Tem varanda, velho. Tem varanda. Varanda? Opa. Varacaixa. Base dele. Base dele. Da cara não. Da cara não. Vai pela varanda. Vai pela varanda. Vou desligar o PC dele lá. Bomba. Boa. Boa. Aqui é malandrão. Último round aí. Último round é os parabéns. 23, 23, 23, 23. Dois fundados. Vem, vem. Tá fechando, tá fechando. Tá fechando, tá fechando. Tá fechando, tá fechando. Olha a bomba. Tudo fundado, tudo fundado. Tem dois, tem dois. Caralho, fundado. Vai, 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 vai. Não, tem base. Tem base. É. Os dois, tá fundado. Olha, me viu. Tá chegando no meu Deus, cara. Mostra, ele é mais planilha. Tá maluco? Ô, cara, não vai vim, filho do cabrum. C4 tá lá, né, velho? Aí vai vim. Eu só acho que você tá andando muito com... Ele vai vim, tô falando. Eu vou acabar as balas deles, todinho. De novo. Mais um. E aí, caiu. Caiu o quê? O que foi que caiu? Sei lá. Se caiu, levanta. Toma você, Leandro. Pega a ouro, vai ficar bonito. Ah, mano. E a Argo Hatch caiu. E agora? Como não vai cantar parabéns pra ele? Opa, foi mal. Dá um pinto pra ele que ele volta. Já tá aí, já. Manda salve água. Salve. Aí, já. Eu só acho que ele vai pegar minhas costas aqui. Quer ver? Próximo eu pego das costas. Negarei. Olha aí, mano. Filho do cabrum tava aonde, mano. Passei ali no meu cabrum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu editar, porque eu sou mito. Vai. Vai lá, vai lá, mito, mito. Não, é Iá, caralho. Não é mito, mito, não. Ah, começou parabéns já, mano. Olha o flash aí. Não é agora não, viado. Olha o flash. Olha o flash. Tá só merda. Granada de fumaça. Olha o... 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 Tá bom, moleque. Parece o moço, que é passador. Eita, Joe. Esse Breno aí na porta aí, matou eu, mano. Ah, ele falou... Oitenta e oito, cara. Gente, agora eu tô tudo parabéns. Olha, 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 olha. Parabéns já. Ah, os caras são zero, ela não canta, tá vendo aí? Olha o caralho de fumaça. Parabéns. Vai. Então... Eita, eu não sei, porra. Deu ruim, deu ruim. Na próxima. Esse highlight vai ser pro ativo, viu, cara? Feliz aniversário, muitos anos de vida. Que tu ganha uma piroca na vida. Come alguém, pelo menos. Eu já comi já, filho da puta. Eu comi mesmo, eu falo de cutuca. Nossa, hein. Vai dar... Vai dar pra gente aí, viu? Olha, eu tirei... Eu vou ter que ir do Carlos. Já pode... Ai, nem ligar. Vuxa, a arma se chamou, hein? Ai, ninguém... Ninguém quer comemorar seu aniversário. Não, cara, agora vai, hein? Puxa, não, vamos ruxar, não. Ô, vamos... Puxa a cruzada, hein? Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida É, ele tá lá na base, né? É, ele tá lá na base Passei direto Muitos anos de vida Nossa, dá um pezinho aqui, pelo amor de Deus Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Salve, 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 salve Muitos anos de vida